Fala galera que se liga no álbum 1 minuto, depois de muita expectativa, a atualização sangue selvagem finalmente está no ar no álbum online. Esperei alguns dias para fazer uma avaliação mais tranquila, tentar criticar moderadamente e avaliar os benefícios das novidades projetadas pelos desenvolvedores do jogo. Mas eu preciso confessar logo no início do vídeo, eu não gostei. Vamos aos tópicos. A ideia de trazer armas novas ao álbum é sempre muito boa, hypa demais o público e gera debate sobre os metas. Visualmente os cajados metamorfos são bonitos, trazem uma mecânica muito diferente do que estamos acostumados e com uma temática nova que particularmente não curto, que é se transformar em outros seres com habilidades únicas. Até aí tudo bem se não fosse o desequilíbrio. Mesmo avaliadas durante um bom tempo no teste server, temos cajados com habilidades desproporcionais para gameplay. Isso até já era de se esperar baseado no histórico da SBI, como foi por exemplo o caso dos bilaminados, que fizeram a festa durante meses nas brumas sem nenhum tipo de nerf. Outro ponto delicado que envolve as novas armas está na forma com que são craftadas. O rastreamento é a caçada que está agitando as áreas vermelhas e pretas, trouxe movimento pelos mapas como se esperava, fez muitos gankers relogarem no game e lançou incontáveis aventureiros em busca de um lucro rápido com a escassez desses novos artefatos no mercado. Só tem um grande problema. É extremamente chato ver o alvo fugir, andar muitos mapas e ainda ser vítima de um grupo de jogadores com um cajado novo que chega invisível e não te dá chance de defesa. É um conteúdo com prazo de validade extremamente baixo para o tamanho do hype que foi criado pelo marketing do Albion Online. E isso sabem fazer muito bem. A atualização repaginou as ilhas, criou bônus locais de produção de plantações e criações de animais, além de tornar todos os spots de construção multifunção. Agora você pode construir uma fazenda, por exemplo, em qualquer um desses pontos da ilha. Foi um tiro certeiro da SBI para dar uma cara mais endgame ao conteúdo. Além de aumentar o movimento de jogadores transportando pelo continente real. Isso deixou o Albion Online mais vivo e teoricamente diminui a criação de novas contas exclusivamente para a criação de ilhas. Só uma dica, com a Premium ativa, você continua recebendo 10 mil pontos de foco diário. Então planeje bem o uso deles para evitar prejuízos. Para mim, a maior piada dessa atualização são as armas despertadas. São caça-níqueis projetados para tirar prata de jogadores inexperientes, produtores de conteúdo ou usuários do cartão de crédito. Tendo em vista o perfil de muitos jogadores do servidor asiático, parece que foi desenhada especialmente para ganhar dinheiro. São bonitas, brilham colorido, mas são enganação. Sem contar que podem promover mais um fator de desequilíbrio. Acho que a maioria de nós não gosta de jogos pay-to-win. Junto com um servidor único global, esse sempre foi o diferencial do Albion Online. A atualização trouxe o resumo da morte, perfeito para avaliar o que aconteceu durante o combate e estudar mais a própria gameplay. Trouxe mudanças visuais em masmorra e solo, que poderiam também incluir novas mecânicas, mas ainda não foi o caso. Ficou para a próxima. Uma enorme mudança de buffs e nerfs envolvendo principalmente as armas milis, para tentar mexer com o meta dos conteúdos massivos. Novas poções, que aos poucos vão ganhar espaço na gameplay. E também, um aumento na quantidade de runas, almas e relíquias necessárias para encantar itens. Precisamos aí de um certo tempo para avaliar como o mercado vai se comportar. Como já falei aqui em vídeos antigos, depois que a produtora alemã Sandbox Interactive foi comprada pela Steelfront, a sensação é de que existe um movimento para valorizar a individualização dos conteúdos. Particularmente, acredito que seja a prioridade na busca de um público mobile. Uma fatia muito importante comercialmente falando. Ao me ver, o Albion nasceu para ser um jogo de interação social. Grupos, guildas, alianças, batalhas massivas. O foco deveria ser a otimização do jogo no mobile, para aguentar a quantidade de informação na tela e jogabilidade. Mas infelizmente, o caminho mais cômodo tem sido criar novas skins e promover venda de ouro. Uma pena. E você? O que achou da grande atualização de 2023 do Albion Online? Esperava mais? Mudaria alguma coisa? Vai ser muito bom ler a sua opinião aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.